Como você está se sentindo de escravo, Anastácia? Ai, gente, então, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu não vim assim. Eu acho que cada segundo que um vem falar comigo, me dá uma vontade de chorar, me dá uma vontade de colocar pra fora, no caso, né? Mas eu ainda não sou seguida. Mas é uma responsabilidade muito grande. E eu digo assim, todos nós, como preto brasileiro, não podemos te falar nunca e nem aceitar o racismo. Quem fez a sua roupa? Ian Sónio. Como é o nome do ateliê? Ian Sónio. Isso, te vejo aqui e agradeço. Bom ensaio, bom carnaval. Qual é o seu nome? Scarlett Cristina. Obrigado.